O colunista César Moraes também acompanhou a posse do prefeito da cidade do Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo. Você confere agora em mais um Giro Social. César? Eu estou agora com o prefeito eleito do Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo. Hilário, o que falar desse momento tão importante na sua vida? Olha, é um momento ímpar. Eu sou o primeiro prefeito eleito, vindo do distrito de São Domingos. Lá existia um apartais grande com o Brejo e as outras regiões, que a gente acabou com isso e transformou, graças a Deus, o sentimento do município em um só. E a responsabilidade é muito grande. Eu quero agradecer a você, César, agradecer a TV Jornal, agradecer a todos que aqui estiveram e dizer que essa parceria entre a Prefeitura do Brejo, a Secretaria de Cultura e Turismo de Brejo e todas as secretarias com a TV Jornal continua, porque vocês realmente valorizam o que é do povo. Nós preparamos tudo para entregar um amigo. Esse momento é muito importante. Primeiro, porque foi firmada a aprovação do trabalho que nós temos à frente da Prefeitura. Não só o trabalho, como também mostramos à população que não é o dinheiro na frente que se ganha a eleição, e sim o trabalho que a gente faz para o povo, em benefício do nosso povo. Fala Magrini, vou conversar agora com a primeira dama, agora do Brejo da Madre de Deus. Para mim é um prazer muito grande. Vamos contribuir para a administração de Hilário. A gente já tem um projeto voltado, que a gente atende muita população carente, como é de São Domingos. E agora vamos ampliar mais e vamos fazer o possível para atender a todas as pessoas mais carentes. E vamos desempenhar um belo trabalho com toda a nossa equipe. Pela primeira vez foi eleito um prefeito do distrito de São Domingos. Isso é o grande diferencial, que São Domingos é um distrito que é muito grande populacionalmente. E vizinho a Santa Cruz. E precisa de muita infraestrutura. E Brejo está praticamente pronto. Hilário é prefeito de todas as localidades. Falou Magrini, agora eu vou conversar com o vice-prefeito eleito do Brejo da Madre de Deus. Eu expri o meu papel como vereador e agora ao lado do prefeito Hilário Paulo, para dar continuidade ao trabalho do doutor Edson. Mostrar que viemos para fazer um governo diferenciado. Diferenciado de ouvir os bregenses, de ter a capacidade de sempre tentar fazer as coisas melhor para o nosso município, nosso distrito. E por que não dizer, se Deus quiser, o governo de Hilário Paulo e de José Valdo, um destaque não só dentro de São Domingos, mas em todo o município de Brejo da Madre.